Fala galera, salvações de colores a todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Fluminense Arretado. Me chamo o Utsi e estou aqui para fazer um importante vídeo aqui para vocês, que fala a respeito do terceiro uniforme do Fluminense. Já tem detalhes e tudo mais sobre o terceiro uniforme do Fluminense, eu vou estar falando aqui nesse vídeo, além também de um nome, mais novidades do nome aí, que eu trouxe no vídeo passado, que a Fluminense estava monitorando o mercado sul-americano e surgiram três nomes que foram oferecidos para o Fluminense, e um deles saiu mais detalhe em relação a essa possível negociação com o Fluminense, pode ter com o atleta, segundo apurações aí da Netflux. Mas antes disso, antes de eu trazer todo o destrinchado, todos os detalhes aqui para você neste vídeo aqui, peço que vocês se inscrevam em nosso canal, o Jardim Desa Moraí nos ajuda bastante, ajuda a diminuir a taxa de não-espíritos que assistem o nosso canal, que é muito alto, então se inscreve no nosso canal, caso vocês gostem da gente, é muito importante para a gente continuar a dar continuidade aqui aos nossos vídeos, curta o vídeo, que é muito importante também, dê seu feedback aí nos comentários, e também seja um membro do nosso canal, a partir de R$ 1,99, você já pode estar nos ajudando aqui muito. Também tem os links na descrição aí, como o Futebol T-Game, que é um parceiro do nosso canal, vocês só entram no link, se cadastram com o seu e-mail e você já ajuda aqui o nosso canal também. Temos aí também a Magalu com camisas oficiais do Fluminense, O vídeo é o tema de camisas, então em breve também vai estar disponível na Magalu essa nova camisa 3 do Fluminense, como também no site oficial do clube. Então vamos lá, vamos falar aí dessa camisa do Fluminense, dessa camisa do Fluminense, os detalhes aí que foram trazidos na reportagem da Netflor sobre essas camisas do Fluminense. Vamos lá, está falando aqui a matéria, né? Que a camisa foi voltada, né? Muito aguardada pelos torcedores do Fluminense. A nova terceira camisa será voltada, foi voltada já, e que a linha foi a produção iniciada. E já tinha sido pré-aprovada pelo Marte do clube. O uniforme terá alguns detalhes diferentes. A Netflor apurou que a camisa terá um estilo camuflado em tons cinzas. Na parte de dentro, a imagem de torcedores na direção da nuca, essa aqui, ó. A gente fica aqui. Aí é exemplo que já existe no uniforme rosa, lançado no início do mês. Ainda há na gola e na parte de trás as iniciais FFC, na gola FFC. E aqui também na parte de trás da gola aqui vai ter FFC. Aí a Netflor também apurou que as letras e o escudo serão na cor Grenat. Grenat é essa cor aqui. E vale lembrar, porém, que ainda não há uma data definida para o início de comercialização da nova camisa do Fluminense, né? Mas tudo indica aí que a camisa sai em novembro, né? Até mesmo para um Twitter, acompanhando a rede social e a torcida tricolor nas redes sociais e tudo mais. Tem aqui o Twitter do Edu, que eu quero mostrar para vocês. Ele fala assim, acabei de ver a terceira camisa do Flusão. Deu jeito aí de ver essa camisa já, né? Um conselheiro e tudo mais. Como sempre, espetacular. Vai vender igual água. Um do Brasil, Fluminense, parabéns. De detalhes em novembro. Então, em novembro, deve estar saindo aí essa nova camisa 3 do Fluminense. Aqui, mais detalhes aqui. O possível é do esboço. Como ela ficaria aqui, que a Netflor também postou. Uma página que fez esse esboço, a página Flu Emirates no Instagram. Fez esse esboço de como poder ser a nova terceira camisa do Flu. Baseado nos detalhes que divulgamos em primeira mão. Então, está aí o esboço dela. O Netflor também trouxe aqui. Houve até alguns dos conselheiros do Fluminense, mas poucos discordaram das cores da camisa, do tom de cinza, cinza com a cor grenais, de tom de cinza, algum discordaram, mas em maioria houve aprovação aí para ter essas cores e esses detalhes da camisa 3 do Fluminense. Lembrando aí, para as pessoas que podem julgar a cor cinza e grinar, mas as primeiras cores do Fluminense eram a camisa branco e cinza e o escudo branco e cinza, né? O branco e cinza também com as letras FFC, foram os primeiros uniformes da história do Fluminense, né? Vale lembrar isso aí. Então, cinza faz parte da nossa história também. Vamos agora aqui falar do... Esse lateral aí que o Fluminense... Já falei, né? Já trouxe o vídeo dele, mas trouxe mais detalhes aqui que a Netflor fez a apuração, que é o Camilo Cândido, galera. Camilo Cândido, que eu já trouxe o vídeo aqui, como eu trouxe o vídeo falando que o Fluminense estava monitorando o mercado sul-americano para trazer um novo lateral esquerdo para o Fluminense e nomes foram oferecidos para o Fluminense. E desses nomes, teve que os que agradaram, como foi o caso do lateral do Barcelona do Equador, também do Camilo Cândido também, foram oferecidos laterais para o Fluminense. O Fluminense está nessa busca do mercado sul-americano e já trouxe o vídeo aí para vocês também, deram uma olhadinha antes aí. Mas esse vídeo aqui trouxe mais novas informações sobre uma possível negociação do Fluminense com esse jogador que tem passagem e é da seleção uruguaia de futebol. Vou botar aqui na tela para vocês e está falando o seguinte, a matéria. O lateral esquerdo uruguai, Camilo Cândido, de 26 anos, foi oferecido ao Fluminense. E o Lanet Flor apurou que o nome do atleta que pertence ao Nacional do Uruguai, agradou. E o Tricolor achou o perfil interessante. Com o contrato até julho de 2023 com o seu clube, o jogador tem um preço de mercado avaliado em 1,5 milhão de euros, em torno de 9,6 milhões de reais. É um valor aproximado do que foi a compra do carro paulista. O carro paulista foi um valor de quase 8 milhões de reais. E tem um detalhe. Esse valor gira em torno de 100% desse jogador aí. O carro paulista só foi 50%. Como diz aqui na continuidade da matéria. A negociação, a princípio, seria para adquirir 50% dos direitos econômicos de Camilo. Logo, a diretoria teria que esboçar algo em torno de 750 mil euros, em torno de 4,3 milhões de reais. Um valor parecido com o que foi de John Aras. John Aras foi adquirido com uns 3 milhões e alguma coisa ali, quase 13 milhões e meio de reais, né? Não seria tão alto se for esse tipo de negociação de certo, com 50% de direito do Camilo, né? O salário do atleta seria no mesmo patamar dos vencimentos atuais de Egide, que tem vínculo com o Flu até 10 de 2021 e não ficará no clube em 2022. Vale destacar que Camilo Cândido é apenas um dos vários nomes que o Fluminense analisa no mercado para a lateral esquerda. Vários nomes estão sendo oferecidos e estão vendo aí se agrada ou não o perfil que o Fluminense quer. A diretoria tricolor, embora não admita publicamente, está atrás de um jogador para a posição. Apesar disso, o Fluminense ainda não abriu negociação com nenhum deles, se está apenas estudando os nomes. Outro ponto a ser ressaltado é que Cândido esteve no Brasil durante a Copa América pela seleção do Guai e é cortado inclusive para estar entre selecionado para a Copa do Mundo de 2022, galera. Então, está aí a matéria que a NETFLU apurou e trouxe para a gente de uma possível negociação com o Camilo Cândido e como ela seria. Falei também de valores similares que o Fluminense desembolsou em outros jogadores para poder desembolsar e adquirir esse atleta de seleção uruguaia. Lembrando que eu não acompanho esse atleta, eu vou dar uma olhada e pesquisar lances do atleta e do mais. Das estatísticas, fica ruim que das estatísticas onde eu consumo pegar não cobre ali o tanto futebol uruguai. Trazer o nome de futebol uruguai precisa, é mais torneio sul-americano. Mais torneio sul-americano. Então, quando eu fazer essa apuração melhor, esse negócio é só avançar, eu posso estar trazendo uma análise melhor do Camilo Cândido. Mas, assim, um jogador que tem passagens e atua pela seleção uruguaia com convocações e tudo mais, é interessante se o Fluminense está buscando nomes assim, visto que a situação da nossa lateral esquerda é bem crítica, né? A gente sabe como é que é um lateral de seleção uruguaia que chegaria, chegaria realmente podendo, com o status de poder resolver a nossa crítica em situação nessa posição. E a gente vê que o caso, como acontece com o Palmeiras, que trouxe o Vinha, o Vinha que veio do futebol uruguai, de seleção uruguaia também, veio do futebol brasileiro, se destacou no futebol brasileiro e já foi vendido. E o Palmeiras trouxe também o Piqueires também, do futebol uruguai, que veio para o Palmeiras e está jogando muito bem aqui no futebol brasileiro também. Então, já vimos aí também essa fórmula dar com outros times, por que não também dar com o Fluminense deles ser um jogador da seleção uruguaia, atual na seleção no futebol uruguai, vindo um grande público nacional, vindo para o Brasil e se destacar no futebol brasileiro. Isso pode acontecer também no caso do atleta Camilo Castro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like no vídeo, comentem bastante aí. É isso. Saudações tripulores e até os próximos vídeos.